Até quando você vai continuar acreditando que é impossível aprender inglês e ficar fluente em menos de um ano? E continuar estudando errado, sem saber que está estudando errado e fazendo essa mentira acabar sendo uma verdade? Até quando você vai ter medo de se comunicar em inglês? E morrer de vergonha de falar quantos anos tem que você vem tentando aprender, mas o inglês não entra na sua cabeça? Se o inglês ainda é um bicho papão na sua vida, a culpa não é sua. Você só está estudando errado, sofrendo, acreditando em pelo menos uma ou talvez em até todas essas três mentiras que os métodos tradicionais colocaram na sua cabeça. O primeiro mito é aquela história que você tem que pensar em inglês, que não pode traduzir para o português. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém falando essa asneira. Segundo mito, que não precisa estudar gramática para aprender inglês, que gramática não é importante. Que absurdo! O inglês entra por osmose só na cabeça da criança. O adulto só aprende identificando a lógica por trás dos padrões semânticos, estruturais e fonéticos. E o terceiro mito é que é impossível ficar fluente em menos de um ano. Eu ensino inglês há mais de 40 anos e eu afirmo com toda convicção e com todo meu coração, ser fluente não é saber muito, não é ter um vocabulário avançado, não. Ser fluente é saber o pouco bem sabido, é saber o essencial com excelência, estudando da forma certa, seguindo meu método de aprendizagem acelerada com PNL, com programação neurolinguística. Você não leva mais do que entre 6 a 9 meses para instalar todo esse conhecimento essencial que você precisa para falar com segurança. Um método apaixonantemente simples que faz o inglês de verdade entrar na sua cabeça, que treina o seu ouvido para entender o inglês falado pelo nativo, falado rápido, que treina o seu cérebro para montar frases e falar e ser entendido sem medo de travar todo o conhecimento essencial que você precisa. No máximo 9 meses você consegue alcançar a fluência que você sempre sonhou, chega de sofrer. Clica e vem para o método ISA, o inglês simples assim. Você nunca mais vai querer estudar inglês de outra forma.